Já imaginou um assalto no banco do amor E depois nós os dois pra bem longe Nossos rostos espalhados pelo mundo inteiro Sucesso no assalto ao maior banco do universo Vou gritar até o surdo ouvir Até o cedo ver que não há mulher mais bela que você Vou gritar até o surdo ouvir Até o cedo ver que não há mulher mais bela que você O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar Quando a última gota de chuva cair Quando uma tempestade passar por aqui Espero que não há mulher mais bela que você Espero que estejas aí E que me possas ouvir O mundo até pode acabar amanhã O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar Novidades em destaque O mundo até pode acabar amanhã Não vou parar nem deixar de te amar Não vou parar nem deixar de te amar Não vou parar nem deixar de te amar Não vou parar nem deixar de te amar